Música Olá galera do Conexão Off Hoje aqui estamos com a dupla André e Cadu, tudo bem? Beleza, como é que vocês estão? Conta um pouquinho pra gente a história de vocês Quanto tempo vocês estão juntos, né? Como que iniciou a carreira? Rapaz, acho que a gente já vem Brincando com música aí tem uns 5 anos, né? 5 aninhos já Aí Fomos cair lá no Mato Grosso do Sul, Campo Grande Foi quando a gente realmente falou Agora vamos levar a sério A gente já levava a sério Mas realmente É que a gente tinha dois projetos paralelos Só que a gente se encontrou num estúdio E a gente começou a compor várias músicas juntos Aí quando a gente foi ver A gente estava com várias músicas A gente falou É, vamos gravar um CD, né? E aí Viemos pra São Paulo Gravamos esse CD maravilhoso E depois disso também aconteceram outras Várias coisas Várias músicas dessa Desse repertório que a gente tinha separado Pro nosso CD Foram parar na mão de outros artistas Como Luan Santana Jorge Matheus E essa participação do Luan Santana Vocês também gravaram com ele, né? Como que foi a emoção de estar com ele no palco? Rapaz, do céu Na verdade, é A gente chegou a fazer dois shows com ele, né? Um em Dourados e outro em Sorocaba E a emoção é muito grande, assim Tá cantando pra muita gente E com um cara que é referência, assim, na música nacional, né? Então pra gente foi uma honra enorme, né? Verdade, foi demais A gente Primeira vez a gente subiu no palco E a galera toda cantando as músicas Mais de 30 mil pessoas cantando com a gente Foi um momento inesquecível A gente vai aguardar pra sempre E tem outros shows que a gente vai participar com ele aí Tá na nossa agenda Quem quiser acessar nosso site Passa aí, parceiro www.andreikadu.com Cadu é com K, hein, gente? Por que vocês escolheram Campo Grande, né? Que vocês são de São Paulo, né? Isso É, na verdade, Campo Grande que escolheu a gente, né, rapaz? A gente foi cair lá por acaso O André foi cair lá por acaso, né? Mas a gente disse que lá, assim, foi uma escola pra gente, né? Porque lá é o celeiro da música sertaneja Então o pouco que a gente sabia Que a gente ouvia dos nossos pais Da nossa criação Lá a gente aprendeu A gente fomos moldados, né? A gente podia amadurecer a nossa experiência Nesse meio, entendeu? Então a gente agradece demais Não só a Campo Grande Como todo o estado do Mato Grosso do Sul Mato Grosso Que foi onde a gente conseguiu Se destacar com a música Coladinho Até que a música foi parar no Luan Santana E aí a gente, graças a Deus Ganhamos fãs aí pelo Brasil inteiro E estamos agora divulgando A nossa nova música de trabalho Que chama Na Minha Casa ou Na Sua Pra encerrar a gente pode fazer um trechinho da música de vocês? Lógico E aí, onde que vai ser, parceiro? Na Minha Casa ou Na Sua Vamos lá, assim, ó Na Minha Casa ou Na Sua Pra mim tanto faz Dentro do carro a luz da lua Te quero demais A gente vai se amar A gente vai se divertir a noite inteira Fazendo brincadeira E você, 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 você Na Minha ou Na Sua Só vai dar Eu e você, 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 você Com André e Cadu A gente arrocha, arrocha, arrocha Pra valer E nesse clima musical Vamos encerrando mais um Conexão Off A gente vai se divertir a noite inteira A gente vai se divertir a noite inteira E aí